Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Nos últimos tempos, o ambiente nas hostes frelimistas anda conturbado por causa do processo movido pelo deputado da Assembleia da República, Caifadini Manassi, contra 22 colegas seus, alegando calúnia e difamação. Na semana passada, e pela primeira vez, a imprensa quis saber do primeiro secretário do partido frelimo, nesta parcela do país, se este assunto era do seu conhecimento. Eu não sei se ele submeteu uma queixa. Vocês sabem melhor. O Caifadini Manassi é um cidadão. Precisa que procurem e saibam por que ele meteu uma queixa. Porque quem meteu a queixa é ele, eu não sei. Então, sendo ele, precisam vocês, como jornalista, procurar a ele para saber por que ele meteu esta queixa perante os órgãos de justiça. Já não cabe ao Caifadini Manassi. Voltamos a questionar se o partido ao nível da província teria recebido uma notificação da Procuradoria-Geral da República, mas o número um da frelimo na Zambésia fincou o pé e disse. A província não conhece e não reconhece que há uma queixa do Caifadini Manassi. Importa afrizar que a grande mágoa do Caifás vem desde o dia em que foi tomada a decisão de expulsá-lo do Comitê Provincial em sessão ordinária. Música 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 Legenda Adriana Zanotto